Meu irmão e minha irmã, convido você agora para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu trago para vocês o tema o pecado, a iniquidade e a transgressão. Entendendo as maldições familiares, entendendo o porquê de situações que nós não podemos muitas vezes resolver. Mas eu te convido antes a orar comigo, para que o que eu venha a falar não seja uma expressão do meu raciocínio da minha razão, mas seja a vontade do Espírito Santo, utilizando minha vida, utilizando minha voz, utilizando minha inteligência, para que possa transmitir para você, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja para você e para todos que te servem. Senhor, eu te peço agora, ó Pai, mando a chuva da tua água viva, Senhor, aquela que quem dela beber não terá sede. Nós sabemos, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso, ó Deus. Nós sabemos que nenhuma folha se move sem que seja da tua consciência, sem que seja da tua vontade, Senhor. É por isso que nós te pedimos agora, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como teu instrumento, como instrumento da tua vontade, para que eu possa transmitir, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que é da vontade do teu coração. Tudo eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido a você a refletirmos sobre o Salmo 51. Salmo 51, 10 diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, meu irmão, pega a tua Bíblia e vamos ler comigo. Ele diz, o Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter possuído o Abate-seba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, da minha salvação e a minha língua, louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novinhos sobre o teu altar. Meu irmão, eu quero te levar a uma reflexão sobre o que vem a ser o pecado, as transgressões e a iniquidade. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, lá está escrito Não te empurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visí com a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A primeira coisa que nós vemos aí em Êxodo, no capítulo 20, é que a iniquidade é passada de pai para os filhos e ia, naquele momento do Êxodo, até a terceira e a quarta geração. Então, a iniquidade está relacionada ao pecado, como o pecado está relacionado à iniquidade. E está relacionado também às transgressões, como também está relacionado à maldição familiar. Mas diz também, ainda continuando em Êxodo, Continuando em Êxodo, nós vamos ver no capítulo 34, versículo 7, Mas o que vem a ser pecado, o que vem a ser iniquidade, o que vem a ser transgressão? A palavra transgressão significa rebelar, ultrapassar, ir além, sem atender a qualquer lei, a quebra da lei no sentido de ultrapassar um limite fixado, ou desviar-se de uma rota, de cair para um lado, de apostatar. A ideia aí é de fidelidade ou de ato traiçoeiro. Perceba então, você que o transgressor é aquele que viola uma lei, A transgressão é sempre uma desobediência explícita. A transgressão, portanto, é uma forma agravada do pecado. Veja que, portanto, nós vamos ver daqui a pouco, que iniquidade, por sua vez, ela tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente, aos impulsos maus do seu íntimo, do seu coração, da sua mente. Ela tem a ver com as obras distorcidas e secretas de seu homem interior. Ela significa curvatura, refere-se a algo que foi curvado ou distorcido. A iniquidade significa todo um histórico de erros e situações malignas que se perpetuam de geração em geração, e que se instalam na nossa vida como uma herança maligna. Então, você já vê o quê? Que a diferença aí entre transgressão e iniquidade, a iniquidade vai passar de geração em geração e vai se instalar na nossa vida como uma herança. Portanto, a iniquidade tem a ver com algo interno. A iniquidade tem a ver com algo interno dentro de você, com a perversidade da mente. Nós já vimos isso agora há pouco. Nós vimos agora o quê? Nós vimos que iniquidade e transgressão vão até a quarta geração. Mas o pecado, o que é que significa o pecado? O pecado significa errar o alvo. É como se eu dirigisse uma seta, uma flecha. E essa flecha tem um ponto certo. Essa flecha é exatamente o alvo. E pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Deus. O que é pecado é transgredir o caminho reto que nos é preconizado por Deus. Nós pecamos uma vez. Quando esse pecado se repete, ele transforma-se em iniquidade. Quando essa iniquidade torna-se constante, essa iniquidade vira transgressão. E ela vai para dentro do nosso DNA. E quando ela vai para dentro do nosso DNA, ela se transforma numa maldição familiar. Então veja que os teus atos pecaminosos não vão afetar só a tua vida, mas vão afetar também a tua geração. Muitas vezes você vê pais e filhos se perpetuando no adultério, na fornicação, o casamento nunca dá certo, o trabalho nunca dá certo, não dá certo em lugar nenhum, não dá certo no emprego, não dá certo no colégio, não dá certo na faculdade, não dá certo com qualquer relação sentimental. E você não entende por que isso. Você não entende por que os filhos, os netos, os seus filhos, os seus netos, continuam repetindo os seus próprios erros. Porque aí os teus erros, os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas transgressões foram passadas para as gerações seguintes e se transformaram em maldição familiar. E sem que você renuncie a isso, sem que você busque quebrar esta maldição, você continuará trilhando nos mesmos erros. Da mesma forma que nós podemos seguir o caminho reto para Deus, também podemos estar presos a um caminho reto, em declínio para a miséria, para a concupiscência, para a degenerescência carnal, para a corrupção emocional, física, moral, em decorrência do que nós trazemos dentro do nosso DNA. Então é preciso, meu irmão, nós percebermos que nem sempre o que estamos vivendo faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Muitas vezes é trazida de uma outra história, de uma outra vida, da vida dos nossos pais. Muitas vezes nós assistimos famílias que não trabalham, que buscam sempre viver como vampiros sociais, sugando uma pessoa aqui e uma pessoa ali, que são pessoas que não buscam em nenhum momento fazer o bem. Lá em Tiago, nós temos no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Então pecado, meu irmão, não é só usar drogas, pecado não é só fazer sexo, sem estar no casamento, pecado não é só desejar a mulher do próximo, pecado não é só você ir para uma balada, ir lá ficar com um e ficar com outro, pecado não é só você enganar os outros, também quando você não faz o bem, também quando você pode fazer o bem e não faz, também você está pecando. E são as situações simples, quando você, por exemplo, está dirigindo e um carro tenta entrar à sua frente e você fecha o carro, nisso você está pecando porque você poderia fazer o bem. Quando uma pessoa te pede comida e você vê que ela está pedindo comida para saciar a sua fome, você tem dinheiro. E mesmo que você não tenha, vejo a questão do óbulo da viúva, que não tinha, mas praticou o bem. porque a maior caridade que nós podemos fazer não é aquela caridade que nós fazemos com o que nos sobra, mas aquela caridade que nós fazemos com o que nos falta. É por isso que Paulo diz que no fim restarão três coisas, a fé, a esperança e o amor, que em algumas traduções também é dito como caridade, porque quem ama pratica a caridade. E quem pratica a caridade o faz porque ama o próximo. Está certo? Lá, na primeira de João, capítulo 3, versículo 4, diz que qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, o pecado repetido é iniquidade. Então, se você deixa de fazer o bem continuamente, você também está incorrendo numa iniquidade. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, está escrito, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que nós assistimos hoje, meu irmão? Nós assistimos a base da sociedade, que é a família, indo para o ralo. Hoje os casamentos não duram mais, meus irmãos. Os namoros não duram mais. Hoje a onda é ficar. E às vezes uma menina fica com o mesmo, com vários rapazes na mesma noite, dez vezes, há até competições, de quem vai ficar mais naquela noite. Isso aí, gente, tem uma raiz maior, tem uma base maior, a base está na família. A família se espacelou, a família se destruiu, e com isso nós estamos vendo a sociedade se destruir. A sociedade, ela está moralmente destruída. Nós não vemos mais condutas éticas. Nós vemos as práticas imorais, amorais, as práticas nefastas, sendo encaradas por todos como algo normal. Casais praticam swing, trocam de casais. Quando você troca de casal, você está demonstrando com isso que você não tem amor pela sua mulher e pelo seu marido. Porque a Bíblia diz que o homem se juntará a uma mulher, não a várias mulheres. A Bíblia diz que a mulher se juntará a um homem, não a vários homens. Esses amores curtivos não levam a lugar nenhum, só plantam o vazio e são expressão também desse mesmo vazio. Por quê? Porque o homem e a mulher de tanto pecarem, de tanto praticarem a iniquidade, de tanto deixarem de praticar o bem, o amor se esfriou. E pai mata filho, e filho mata pai, porque o amor se esfriou. Lá em Isaías, lá no capítulo 59, no versículo 12, ao 15, está escrito que as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, como o mentir contra o Senhor, o desviar-nos de Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir palavras de falsidade. A justiça tem-se posto longe, diz lá em Isaías. E a equidade não pode entrar, a igualdade não pode entrar, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. Porque quem se desvia do mal torna-se um párea, torna-se uma pessoa singular, uma pessoa diferente. porque quando nós somos diferentes por falar a verdade, por praticar o bem e por viver o amor, as pessoas começam a nos desprezar como se nós fôssemos leprosos. Porque o normal é mentir. Porque o normal é transgredir. Porque o normal é pecar. Porque o normal é ter sexo desvaidados com vários e várias parceiras. Porque o normal é se drogar. Porque o normal é a corrupção em todos os níveis, nas empresas, na política, na vida profissional. E aí nós vamos ver como em Lamentações, no capítulo 3, versículo 64 ao 66, que uma maldição é a recompensa dada por Deus sobre a pessoa e sua descendência como resultado de sua iniquidade. Olha aí, de tanto triunfar nas tuas práticas o pecado, a iniquidade, as transgressões se survirem em maldição. E essa maldição é resultado da tua iniquidade. Ela é resultado de tudo isso. E aí, lá em João, capítulo 3, versículo 5 ao 10, nós vemos que, bem sabês, que Ele se manifestou para tirar o nosso pecado. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Não vive a prática do pecado. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo é o pai da mentira. E se nós procurarmos em algumas tradições, em algumas origens, nós vamos ver que diabo vem de dia, mediação. Diabo vem de abar, que quer dizer pai querido. Ele quer ser o mediador do pai. Ele quer ser o imitador de Cristo. O imitador de Deus. Então, Ele cria situações, Ele cria coisas, Ele cria estados em imitação a Deus. Mas quem imita, imita mal. E as imitações são trúperas. Mas cuidado, porque quem comete o pecado é do diabo. Está lá em João. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. E o que é ser justo? Dizia Aristóteles. Na Grécia Antiga é praticar o bem. É praticar o que é bom. Ser justo é buscar o bem e buscar o que é bom. Difícil para nós se torna isto porque somos imperfeitos. E como imperfeitos, nós não sabemos bem o que é o bem e não sabemos direito o que é o bom porque às vezes o que é bom para mim é ruim para você. Quantas e quantas mães não anularam seus filhos pela superproteção, por um amor desmesurado, por um amor incontido, por um amor em excesso. Amaram tanto seus filhos, mimaram tanto seus filhos que seus filhos se tornaram egoístas, egocêntricos, narcisistas. e são pessoas ensimesmadas que vivem em si mesmo e acham que o mundo transita em seu redor como se elas fossem uma figura cêntrica e se frustram quando percebem que o mundo não transita, não translada em seu entorno. lá em Coríntios capítulo 6 versículo 9 ao 10 Paulo diz que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sobromitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbedos nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, meu amigo, como é difícil andar o caminho reto de Deus porque o caminho de Deus é uma porta estreita e o caminho do diálogo é um portão largo e a maioria das pessoas prefere passar pelo portão largo do que passar pela porta estreita de Deus é difícil nós devemos buscar constantemente seguirmos o que foi pregado por Cristo lá em Apocalipse no capítulo 21 versículo 8 diz assim mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte cabe a você meu irmão e minha irmã agora ouvindo estas palavras refletir sobre o caminho que você tem trilhado se você nas tuas práticas não tem negado a Jesus lá em Mateus capítulo 10 versículo 33 ele diz mas qualquer que me negar diante dos homens também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus quando eu era pequeno eu ouvi uma frase que me marcou muito que dizia assim é fácil levar Cristo no peito difícil é ter peito para seguir o Cristo referia-se a quem usa o crucifixo no peito porque realmente é fácil colocar um crucifixo como adorno no peito difícil é ter peito é ter coragem para seguir o Cristo nos pequenos gestos eu vejo que algumas pessoas se envergonham quando você ora para abençoar comida para dar graças porque o Senhor te permitiu naquele dia o pão teu para saciar a tua fome nos pequenos gestos na nossa vergonha muitas vezes nós negamos a Deus quanto mais nos grandes gestos será que você tem negado a Deus através da tua prática reflita gente isso não quer dizer que Deus não vai ouvir a tua oração porque a graça de Deus está sobre nós o que nos afasta da graça de Deus não é Deus mas são os nossos atos porque Deus é como a graça de Deus é como a chuva que cai sobre nós é como o orvalho da noite que cai igualmente sobre a mais bela rosa mas também sobre a erva daninha a graça de Deus cai sobre os justos mas também cai sobre os ímpios a graça de Deus está sobre nós o tempo todo a cada instante porque Deus emana amor porque a partir de Jesus o Cristo o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor não mais aquele Deus incativo não mais aquele Deus opressivo que era no Antigo Testamento é o tempo da graça e no tempo da graça Deus é amor e mesmo assim no tempo antigo no Antigo Testamento não podemos esquecer Jabez não podemos esquecer Jabez citado lá na primeira de Coríntios no capítulo 4 versículo 9 ao 10 foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabez dizendo porque com dores aliás primeiro Coríntios perdão primeira crônicas capítulo 4 versículo 9 ao 10 foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabez dizendo porque com dores o dei à luz Jabez um dia ficou conhecido a oração de Jabez é conhecida não porque ela é grande não porque ela é bela mas porque quando se fala da descendência lá em crônicas da tribo de Judá se interrompe a listagem para falar de Jabez e para falar de sua oração que é a seguinte ó que me abençoes e me alargue as fronteiras que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha a aflição e Deus diz lá em crônicas primeira crônicas capítulo 4 versículo 9 ao 10 e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido vamos observar quatro coisas aí vamos observar que ele pediu que Deus o abençoasse ele pediu a benção de Deus ele disse me abençoes ele pediu que Deus alargasse as suas fronteiras aí pode ser no sentido geográfico mas pode ser no sentido da visão Deus me permite eu ver aonde eu não vejo Deus me permite enxergar aonde eu não enxergo para que eu possa ver aquilo que eu não devo fazer e faço aí ele diz seja comigo a tua mão essa mão pode ser a mão de abençoar a mão de transmitir a graça mas pode ser aquela mesma mão que quando eu caio no abismo é aquela mão que me tira do abismo do lamaçal do pecado e me traz novamente para a graça e ele acima de tudo espertamente ele diz eu não quero o mal Senhor eu quero o caminho reto do bem eu quero o caminho da justiça eu quero o caminho do amor porque por isso eu te peço me preservas do mal de modo que não me sobrevenha a aflição meu irmão nós devemos tomar muito cuidado com o que nós dizemos porque Deus abomina a murmuração Deus abomina a lamentação Tiago diz que o maior problema nosso é a língua porque a língua fere a língua arte que nós deveríamos colocar um estribo como um estribo de cavalo na boca para frear a nossa língua nós deveríamos frear a nossa língua eu me lembro de um ditado que diz que a pedra três coisas não voltam atrás a pedra tirada a flecha dirigida e a ofensa irrogada a ofensa irrogada uma vez que você diga uma ofensa ela não volta atrás ela magoa e as pessoas rancorosas guardam e quando você guarda é como a água parada a água parada faz o que? estagnada ela apodrece e as pessoas começam a apodrecer por dentro e os relacionamentos se apodrecem porque a ofensa foi dirigida e a mesma coisa que a pedra atirada já provocou o resultado e lembrando Cristo quem não tiver pecado que atire a primeira pedra eu não atiro Cristo poderia até ter atirado porque ele nasceu sem pecado né mas nem ele atirou pedra naquela mulher porque ele não queria julgá-la porque não é o momento do julgamento daquela mulher muito cuidado com o que você fala porque se os olhos são a janela da alma Lucas capítulo 6 versículo 45 diz que a boca fala do que o coração está cheio então o que você fala em relação ao irmão é o que está no teu coração quem sempre abençoa é porque tem dentro de si só bênçãos mas quem roga maldições é porque tem uma vida amaldiçoada quem só vê defeitos nos outros é porque está cheio de defeitos como aquela mulher que dizia todos os dias com o lençol da nossa vizinha marido é sujo ela não sabe lavar aí um dia ela disse o lençol está tão limpo hoje ela disse não mulher eu lavei a vidraça muitas vezes o defeito que você enxerga no outro é o teu próprio defeito lá em Romanos capítulo 6 versículo 23 ele disse que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor cabe a tu cabe a ti a escolha se você quer o pecado ou você quer o dom gratuito de Deus que é a vida eterna porque Deus gente nos deu o poder para enfrentar o mal a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós lá em Lucas capítulo 10 versículo 19 ele diz que eis que vos dou poder para pisar serpentes e aí ele faz uma alusão a serpente do paraíso ao diabo e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano ao mundo lembremos em Isaías capítulo 61 versículo 1 o Espírito Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos toma essa atitude de Isaías Jesus disse ir pelo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas o evangelho é a boa nova não é só o que está lá no evangelho de Mateus Marcos Lucas e João a boa nova também é o teu testemunho de vida é o que você faz é o que você pratica é o que você pensa a maior pregação que você pode ter é a tua vida são as tuas atitudes é a tua conduta a cada dia é como você trata o teu irmão é como você trata o teu marido é como você trata a tua esposa é como você trata o seu filho é como você trata o seu pai como você trata a sua mãe é como você trata o seu próximo porque Deus através de Jesus resumiu os mandamentos trazidos no antigo testamento em um só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo o que é que ele diz que você primeiro tem que se amar para depois amar o próximo se você não ama o próximo é porque você não ama você mesmo se você não faz o bem é porque você não ama você mesmo se você critica os outros é porque você tem uma baixa autoestima e quer agredir os outros porque impera em você o tânatos a agressão como mecanismo de defesa como meio de resguardar a integridade da tua psique em 1 João capítulo 4 versículo 8 aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor como é que você pode conhecer Deus como é que alguém pode conhecer Deus se não ama o marido se não ama a esposa se não ama o filho se não ama o irmão se não ama o pai se não ama a mãe se não ama o próximo então não conhece a Deus e para que você saiba como caminhar em João capítulo 14 versículo 6 disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ele diz ninguém vem ao pai se não por mim porque Jesus é a estrada e o sol que nos guia é o Espírito Santo de Deus porque aí como diz Isaías capítulo 61 versículo 7 em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis na vossa parte por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria Neemias fala lá no capítulo 13 versículo 2 por quanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água antes contra eles assalariaram a Balaam para usar o mal de sua água porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção você sabe por que meu irmão e minha irmã porque não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou se tua vida é abençoada por Deus deixa vir a maldição deixa vir as palavras de ofensa porque Jeovagire porque Deus El Shaddai está contigo prepara o teu caminho oh aleluia tu pode preparar o teu cavalo para a batalha mas de Deus meu irmão é que vem a vitória porque se você está na bênção ninguém pode amaldiçoar a tua vida mas toma cuidado porque a língua é fogo e ela traz o mundo de iniquidade está certo? toma cuidado lá em Tiago capítulo 3 versículo 6 ao décimo está isso lá dizendo a mesma língua que abençoa ela também amaldiçoa abençoa sempre meu irmão porque quem abençoa está ao lado de Deus em Ezequiel já dizia no capítulo 18 19 a 22 se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos os estatutos de Deus e proceder com retidão e justiça certamente viverá não morrerá todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou viverá por isso agora meu irmão e minha irmã eu te convido a juntos buscarmos entoarmos um hino que é um hino de louvor eu te peço agora Senhor faz-me um vaso faz-me um vaso novo Senhor Jesus eu sei que tu és o oleiro e muitas vezes o vaso que tu planejaste e projetaste pra mim eu fiz ficar torto e feio quebra o vaso agora Senhor transforma em pó do pó faz nova massa e amassa Senhor bota de novo na roda e gira a roda da vida Senhor e me faz de novo um vaso mas eu quero ser agora um vaso de ouro eu quero ser agora Senhor com um vaso nas tuas mãos nas tuas mãos de oleiro Senhor eu quero que tu quebres o meu coração eu quero que tu quebres a minha vida quebres o que eu fiz de errado Senhor me molda de novo porque eu quero ser agora Senhor um vaso novo um vaso de honra um vaso que receba de ti os efúlfuros da tua graça Senhor eu sei que naquela estante daquela loja onde vários vasos existem uns vasos mais baixos outros vasos mais longos alguns vasos mais estreitos uns cabem mais outros cabem menos mas eu sei Senhor que pra ti todos os vasos são importantes mas eu quero Senhor ser um vaso que permita que a tua luz divina entre em mim Senhor eu quero ser um vaso translúcido Senhor para que a tua luz possa penetrar através das vidraças do meu coração e possa trazer a luz para a minha vida e trazendo a luz para a minha vida afastar-me das trevas porque as trevas diz em João não conheceram a luz e esta luz Senhor és tu Jesus mas João diz claramente que a luz é Jesus pois Senhor Jesus entra agora na minha vida e vem ser e vem ser Senhor a luz da minha vida a luz que ilumina os meus caminhos que me livra das trevas que me mantém o caminho reto rumo a Deus Senhor Senhor eu não sei o que é que tu esperas de mim quais são os desejos do teu coração por isso eu te peço agora Senhor faz-me um homem novo Senhor eu te peço agora faz da minha vida segundo a tua vontade ó Deus porque eu quero me abandonar nos teus braços Senhor eu quero seguir Senhor os teus passos portanto caminha à minha frente Senhor para que eu possa seguir as tuas pegadas Senhor para que eu possa ver tuas pegadas na areia Senhor para que eu possa ver tuas pegadas no cimento no asfalto em qualquer lugar que seja Senhor eu sei que tu seguindo a minha frente com a tua luz tu iluminarás o caminho e eu saberei o caminho que deverei trilhar porque o caminho é ditado por ti somente por ti Senhor restaura Senhor quebra agora as maldições Senhor Senhor entro na vida desta pessoa que está me assistindo agora Senhor quebra as maldições Senhor quebra as maldições e as correntes que agrilhou as correntes que arrastam o irmão ou a irmã para o lomasal do pecado Senhor quebra agora Senhor estas correntes para que o irmão liberto Senhor possa se virar para a tua luz e possa seguir o teu caminho o caminho da verdade e da vida o caminho da libertação e tudo isso eu te peço Senhor e já te agradeço em nome de Jesus Senhor a o o o o o o o Obrigado.